Hoje eu vou falar sobre o protocolo Layer 0 e sobre uma oportunidade de airdrop para quem estiver utilizando a Layer 0. Bom, primeiramente, o que é esse protocolo? Uma maneira de pensar, ele é parecido com o concorrente das pontes, as bridges em blockchains, como as pontes da Warming Hole, por exemplo, Synapse, ou, por exemplo, a ponte que é usada para você ir da blockchain Ethereum até a blockchain Ronin do Axie Infinity. Como que funcionam essas pontes tradicionais? Elas têm aquele conceito chamado o pote de mel, porque a ponte, basicamente, ela encapsula, né? Vamos jogar, por exemplo, o Ethereum de dentro do ETH, da rede, da mainnet do Ethereum, para a rede do Axie Infinity, a Ronin. Você tem que travar, né? Encapsular o Ethereum na rede Ethereum e aí ele cria um novo token na Ronin, por exemplo. Então, o que acontece nesse caso? Normalmente, é feito aí um multisig, ou seja, algumas pessoas ficam responsáveis por tomar conta dessa ponte aí, né? Fazer aí o encapsulamento, né? Então, tem que ser pessoas bem confiáveis. Tem que ser um número interessante também, né? Para não ficar tudo na mão de uma pessoa. Imagine só a ponte aí com bilhões de dólares. A Ronin sofreu hack e perderam 600 milhões de dólares. A Warming Hole também 300 milhões de dólares. Por diversos motivos, né? Teve algum exploit, aí alguém conseguiu achar uma vulnerabilidade, ou pessoa às vezes perdeu a chave. O caso aí da Ronin, parece que foi até um descuido. Mas, enfim, tem vários motivos que fazem com que muitas pessoas se sintam atraídas por esse pote de mel. Porque é muita coisa junta no mesmo lugar. E poucas pessoas que têm que tomar conta disso daí. Qual foi a solução que a Layer Zero criou? Na verdade, eles usam o chamado Omnichain. Então, assim, eles não são uma blockchain. A Layer Zero não é uma blockchain. Porém, eles conseguem fazer ali no backstage, por detrás da blockchain, ele consegue fazer de uma maneira descentralizada. Parecido com o que as pontes fazem, mas eles vão muito além. O mais interessante é que eles são mais descentralizados. Eles fazem em duas etapas. Eles usam Oracle e Relayers. Basicamente, esses Oracles e Relayers funcionam como validadores. Para atestar que realmente você está transferindo ativos de um lugar para o outro. Tudo é feito Omnichain, assim como nas pontes também. Então, tudo isso é feito. Omnichain, que eu digo, é a validação. Quando você usa a Layer Zero, se você estiver transferindo da rede Ethereum para a rede Avalanche ou Ethereum para a Arbitrum, ele vai validar nas duas redes. Então, é feita uma validação Omnichain em cada rede. Porém, ele faz isso de maneira mais descentralizada. Sem ter esse problema aí do pote de mel das pontes convencionais. O legal é que esse projeto já está há mais de um ano e nunca sofreu nenhum tipo de hack associado à tecnologia da Layer Zero. Mas, talvez você não tenha ouvido falar Layer Zero, porque assim, como é que eu faço para usar a Layer Zero? Já tem três exemplos hoje. A Stargate, uma versão da SushiSwap, que é a ExSushi. E também a Radiant Finance, que é um protocolo de empréstimos que está na Arbitrum, BNB Chain e deve expandir para outras redes. Como ganhar o Airdrop da Layer Zero? Essa é a questão. Bom, pessoal, não é garantido. Pessoal que acompanha aí os Airdrops, Optimism, Arbitrum. O da Arbitrum teve recentemente e acabou privilegiando as pessoas que primeiro utilizaram a rede. Então, assim, se tiver esse Airdrop da Layer Zero, que está tendo bastante, muitos rumores, ainda não se sabe se vai ter ou não, teria que utilizar esses protocolos. E o que é legal é que são protocolos, eles são bastante úteis aí, eu já utilizei, que são... Primeiro é a Stargate. A Stargate funciona basicamente como uma ponte mesmo, para transferir ativos entre redes, utilizando a tecnologia do Layer Zero. Esse foi o primeiro produto que foi lançado há exatamente um ano. Então, olha só, aqui na Stargate eles têm as pools, então ele usa a tecnologia da Layer Zero e aí você consegue transferir, né? Se você for transferir aqui, olha só, o SDC da rede ETH para a rede Ethereum. Aí são várias redes que já estão integradas. Polygon, Arbitrum, Optimism, Phantom e Matches. Outra utilização que é bem legal é a da SushiSwap, que tem o swap normal, que está na rede, pode ser na rede Ethereum, pode ser na Arbitrum, pode ser no Avalanche, tem várias redes, ou pode ser o XSushi, que é o XSwap. Olha só que legal. O XSwap, ele é feito em cima da Stargate, na verdade. Você consegue, se você pegar aqui o XSushi, quando você entra aqui, ele está na função normal, né? Você está em uma rede, aqui eu estou no Avalanche, eu posso colocar em qual rede eu quiser, porque a SushiSwap, ela está em várias redes. Nesse caso, ele vai usar a própria liquidez da SushiSwap, na rede Ethereum, Arbitrum, Avalanche, Polygon e assim por diante. Então, se a gente ativar o Cross Chain, então, olha só que legal, você consegue jogar, por exemplo, a Vax da rede Avalanche, da rede C, para a rede Arbitrum, ou para a rede Ethereum, por exemplo, também. Eu consigo jogar, vou colocar aqui, eu entro com a Vax, ou o SDC, vamos colocar, eu tenho o SDC na rede Avax, por exemplo, e eu quero jogar diretamente para a rede Ethereum já em ETH. Então, além de ele transferir, ele já faz o swap também. E outro protocolo aqui, é a Radiant, que é a Earn Interest in Borrow, ele é tipo, parecido como se fosse uma ave, mas já com esse conceito de Omnichain. Olha só aqui, Arbitrum, BNB Chain, ele está integrando várias redes, então, como que vai fazendo aqui? Você consegue usar seus ativos de várias redes, e aí fazer empréstimos, colocar colateral numa rede, e já fazer empréstimo em outra. Essa que é a ideia final da Radiant, então, usando aí todo o potencial do Multichain. Bom, aí, que são protocolos bem úteis, vocês utilizam várias redes, Ethereum, Avalanche, Arbitrum. Com a tecnologia da Layer Zero, você consegue acessar, ele tem essa questão da liquidez unificada, tanto para swap, empréstimo, e até para governança. Imagina que legal, nessas votações de governança, já ter tudo a liquidez unificada, com essa tecnologia da Layer Zero. E, para quem quiser utilizar essas redes aí, talvez ainda tenha a possibilidade de ganhar um airdrop. Quem quer comprar Bitcoin, você está entrando agora, pessoal, como faz para comprar de maneira fácil? Acesse a PeerBR, parceiro aqui da Escola Cripto, tem 11 criptoativos lá, tem Bitcoin, Ethereum e muitos outros, é só enviar um Pix, e fazer a negociação aí. E depois, obviamente, você consegue jogar para uma carteira sua, para você ter soberania dos seus investimentos. Outro recado importante, Academia Cripto, a comunidade mais completa do Brasil. Nós estamos aí com uma promoção, 50% do desconto e vários bônus, para os primeiros que assinarem a Academia Cripto, até o dia 7 de maio. Na Academia Cripto, você vai ter direito a um canal de Discord, para conversar com a gente, com a comunidade, 24 horas por dia, todos os dias, até de fim de semana, tem o pessoal lá, às vezes alguém tem alguma dúvida, algum problema, sempre tem alguém para ajudar. E temos dois encontros semanais, de segunda-feira, com operações com derivativos, opções em criptomoedas, e de quinta-feira, análise fundamentalista, novas teses, novos projetos. E tudo isso fica gravado, quem entrar vai ter acesso a todo o nosso banco de dados. Se você gostou desse vídeo, aproveita e dá um like, se inscreve no canal da Escola Cripto, e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima! Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. PIRBR. Investir em criptomoedas nunca foi tão fácil. Niftify. Aqui, entusiastas de NFT se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.